Hoje é dia do torcedor corinthiano celebrar, pois é, o Esporte Clube Corinthians completa 107 anos de muitas conquistas e história. E aí, vamos viajar no tempo! No bairro do Bom Retiro, em São Paulo, às 8 e meia da noite do dia 1º de setembro de 1910, um grupo de operários se reuniu para fundar uma gremiação esportiva. Nesse período, a equipe inglesa Corinthians Casuals Football Club discursionava por terras do Filipinos. A imprensa se referia ao time como Corinthians Team, e dali saiu o nome para aquele clube recém-fundado, Corinthians. O primeiro título viria quatro anos depois, com 10 vitórias em dez jogos e 37 gols marcados. Uma rodada de antecedência, a fiel torcida celebrou seu primeiro campeonato paulista. Depois desses, mais 27 estaduais na conta. Três Copas do Brasil, seis campeonatos brasileiros, uma Libertadores e dois Mundiais. E hoje, quem também fica mais velho é o Havaí. Em 1973, um comerciante catarinhense resolveu presentear um grupo de garotos que jogava bola na rua. Fit completo. Bola, camiseta, calção, meião, chuteira. Não demorou muito, e em 1º de setembro daquele ano, a gurizada já estava lá, querendo fundar um time de futebol, que a princípio iria se chamar Independência. Mas um dos fundadores achou o nome muito grande e difícil de pronunciar. Então, a sugestão foi batizar a equipe de Havaí Futebol Club, e Havaí com uma HY, já que fazia referência à batalha de Havaí, da Guerra do Paraguai. Com o tempo, a grafia mudou e virou Havaí, da forma que conhecemos hoje. Entre os principais efeitos, desde o tradicional time de Floripa, e hoje completa 94 anos, estão os três títulos do campeonato catarinense. Agora, confira conosco quem também faz parte da memória esportiva desse 1º de setembro. E aí, torcedor do Havaí? Você, corintiano, gostou de um vídeo? Gostou de relembrar a fundação? Do seu time? Não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo e de seguir o nosso canal aqui no YouTube. Lembrando você, corintiano, que a cada curtida, você acaba isolando um pouquinho aquela secadeira do Milton Neves. Então, quanto mais curtida, menos o Milton Neves vai poder zicar o timão, e o timão ganha o Campeonato Brasileiro desse ano, hein? Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!